Ranyo no Yashahimi pode ter uma segunda temporada e eu devia ter falado isso com vocês na semana passada, mas infelizmente eu não consegui. Olá meus queridos, eu sou a Avlon das páginas Avlon Geek e hoje eu venho conversar com vocês sobre uma possível segunda temporada de Ranyo no Yashahimi. Então desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo e compartilharem aí nos grupos que vocês fazem parte para que a gente possa aí poder fazer um verdadeiro senso a respeito de se as pessoas querem uma segunda temporada de Ranyo ou não. Se você não é inscrito no canal eu vou te convidar a se inscrever, você pode olhar nos vídeos, nas playlists que a gente tem, que a gente fala de vários animes mangás aqui no canal. E se você não está entendendo porque eu vou trazer esse tema da segunda temporada de Ranyo à tona nesse vídeo agora, embora seja um vídeo curtinho, é justamente porque na semana passada a gente teve um evento que foi feito em uma live junto com a Sara Matsumoto. Esse evento foi produzido e organizado pela Netflix japonesa e foi transmitido pelo YouTube no horário do Japão das 8 horas da manhã. O que acontece é que nesse programa a Sara Matsumoto, que é a Seiyu da Toa, foi questionada sobre o fato de que Ranyo no Yashahimi está dando uma impressão de que talvez a história ainda tenha um longo caminho a percorrer, sugerindo que ela não se encerraria nos 24 primeiros episódios que foram confirmados. Até aí a gente não tem nada muito concreto, mas o que acontece é que a Sara Matsumoto deu ali uma desconversada, ela não respondeu nem que sim, nem que não. O que pode nos fazer pensar justamente se Ranyo no Yashahimi teria uma segunda temporada. É claro que o fato dela não responder, ao mesmo tempo que não confirma, também não exclui a possibilidade e isso faz com que os fãs comecem a desconfiar de uma possibilidade. Afinal, não são raras as vezes em que os artistas, os Seiyus que estão envolvidos na produção, no trabalho de algum anime ou até mesmo de um filme, são impedidos de dar algumas informações. Então talvez no contrato dela enquanto Seiyu, ela esteja proibida ali de dar mais informações sobre o futuro do anime. E agora uma pequena pausa para eu dar um recadinho importante para vocês do primeiro parceiro aqui do canal, justamente Ibenatran. Então se você tem interesse em tirar a sua carteira nacional de habilitação, se você ainda não tem a sua CNH, e você tem pelo menos 16 anos, saiba que você pode conseguir isso de uma forma bem fácil. Porque no meu caso, vou compartilhar com vocês a minha experiência, eu fui tirar minha CNH depois de alguns bons anos. Isso porque eu não tinha, infelizmente, condições quando eu completei os meus 18 anos de tirar minha CNH e mesmo trabalhando eu não conseguia porque eu estava ali estudando, pagando os meus estudos e não me sobrava dinheiro. Então, não seja como eu que tive que esperar aí alguns anos, e aproveita essa possibilidade de parcelamento em boleto em até 24 vezes, porque o valor das parcelas fica muito baixo, vocês podem conferir no site, tem as informações completas. Lembrando que se você acessa o link na descrição e contrata esse plano de parcelamento, você também está aí dando um apoio para o canal. O que eu posso afirmar com certeza para vocês é que desde a sua estreia, Rony Onashahim esteve sempre com ótimos números de transmissão, inclusive chegando ao top 5 dos animes mais bem transmitidos lá no Japão em alguns episódios, ultrapassando grandes nomes como o próprio One Piece. Isso faz, é claro, que muitas pessoas tenham grandes expectativas e esperanças, além da polêmica que, embora teve uma grande repercussão aqui no Ocidente, parece não ter gerado nada demais lá no Oriente. Então, o que a gente pode ter ali como quase confirmado é que motivos não faltam para que Rony Onashahim seja prolongado para mais uma temporada. Inclusive, eu já conversei com vocês em algumas análises de episódios, de alguns possíveis plots que poderiam ser abordados ali envolvendo talvez o cometa e aquela criatura que foi mandada para dentro do Meido numa possível segunda temporada. É claro que a gente sabe que, infelizmente, tudo indica que a trama de Kirin Maru e as quatro grandes ameaças e até mesmo a Zero vai se encerrar nos primeiros 24 episódios, porque a gente está tendendo ali a caminhar para uma resolução. Eu estou falando isso enquanto a gente está aí, às vésperas da estreia do episódio 18, que promete uma luta entre Kirin Maru e Seshomaru, mas a gente pode acabar tendo ali algumas novidades no meio do caminho. Uma coisa que eu preciso alertar vocês é que também foi confirmada, e eu vou dar créditos à página Jaquenlaama Bonita, do Facebook, que a revista Animej de março de 2021, que vai ser lançada no Japão no dia 10 de fevereiro desse mesmo ano, promete novas informações sobre Ranyona e Asharimi, e muito provavelmente vai ter informações dos próximos episódios, assim como aconteceu com a edição de fevereiro, que foi lançada em janeiro, que teve ali informações dos episódios 15 a 18 de Ranyona e Asharimi. Então a gente pode esperar aí informações dos próximos episódios, e por que não a gente imaginar de uma possível anúncio aí de uma segunda temporada, hein? Desde já eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostariam de ver mais, querem ver um pouco mais do desdobramento de Ranyo, dos personagens novos e também dos personagens antigos, ou vocês preferem que a trama se encerre nos 24 episódios? Porque a gente tem aí episódios aparentemente suficientes para concluir a trama de Kirin Maru, da Zero, e até mesmo para conseguir rever os personagens clássicos como Inuyasha, Gomes, Seshomaru, Rin, Jaquen, e talvez aproveitar um pouquinho da convivência deles com as filhas. Quero saber a opinião de vocês, quero pedir também para vocês deixarem o like, um grande abraço e até mais!